Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês conhecer esse lindo chalé que fica localizado em Guaramiranga é uma cidadezinha serrana, turística, a poucos quilômetros de Fortaleza, aproximadamente 100 quilômetros vale a pena você conhecer cada detalhe desse imóvel só para vocês entenderem, esse imóvel não está disponível para venda, apenas para locação e ao pesquisar algum imóvel nesse estilo para passar um final de semana, encontrei esse eu achei tão bonito que eu disse, salve Maria, eu quero filmar esse imóvel para poder apresentar a vocês contactei os proprietários e eles permitiram, quero agradecê-los por essa oportunidade se vocês gostarem do mesmo, o link de locação através do Airbnb está aqui embaixo na descrição do vídeo vamos conhecê-lo agora em detalhes sintam a energia desse lugar, antes de acessarmos o interior do imóvel vamos conhecer aqui por fora o clima aqui é tão agradável, aquele ar fresco é gostoso demais conhecer aqui um pouquinho o lado externo da casa, olha só os detalhes da arquitetura ele foi totalmente construído em madeira de lei, essa madeira ela tem alta resistência à umidade é uma madeira náutica, ela é resistente também a ataques de insetos como cupim e o imóvel pessoal, ele foi construído em 1994, é um imóvel com muita história observando aqui, um pouquinho aqui do lado de fora, essa aqui é a circulação de veículos então aqui você consegue estacionar mais de 10, 15 carros tranquilamente você acessa e sai aqui por outro lado, o charme que é esse telhado aparente né pessoal o posto aqui de muito verde aqui por fora, fica um espetáculo é realmente aquilo que eu costumo falar, adoro imóveis charmosos, adoro imóveis com muita história e esse daqui realmente vocês vão se encantar logo aqui no acesso principal gente, olha os detalhes que se tem do paisagismo do mesmo primeiro com essas pedras, traz aquele ar rústico né, olha as rosas, as flores que tem aqui na lateral em diversos tons, rosa, laranjinha também, muito bonito, gente estou encantado e você, já passando pelo acesso principal da casa, depois de estacionar o carro aqui ao lado você já dá de cara pessoal, com esse visual aqui, olha que bonito que está os detalhes em pedra, no pavimento inferior, na fachada, os detalhes em madeira, do lado frontal é um espetáculo à parte e aquele sentimento de aconchego que temos aqui antes de acessarmos a área externa da casa, que é essa área de lazer privativa vamos conhecer primeiro o interior do imóvel né logo chegando aqui, de cara, temos acesso a essa varanda gente, olha como esse chalé está personalizado, olha que decoração peculiar observe a mobília, olha essa mesa de centro também, muito bonita aqui nessa lateral mesmo, temos essas cadeiras aqui de balanço, rústica, bem exótica há muito tempo eu não via uma dessa daqui, olha que clima gostoso para você passar aqui, naquele final de semana, curtindo apenas a natureza esse daí pessoal, é gostoso demais, olha os detalhes que eu havia mencionado né revestimento em pedra aqui na fachada da casa, olha o telhado aparente, como ele é bonito olha os detalhes da decoração aqui, na área externa, na varanda da casa muito bonito pessoal, realmente assim, eu estou bem encantado eu sou apaixonado por imóveis nesse estilo e você, sua luminária pessoal, como é charmosa, bonita né aqui é aquele suporte para você pendurar aquelas roupas mais densas em um dia de frio que você venha utilizar pessoal, esse imóvel, eu digo uau quando eu chego aqui nele gente, olha só o visual que nós temos aqui, logo no acesso da casa olha o charme que é, bem rústico né, aquele sentimento de aconchego já estou me imaginando aqui, passando o final de semana tomando um vinho, tomando aquele café, um chocolate quente com as pessoas que eu mais gosto logo aqui de cara, o que a gente já encontra? essa lareira, né, a lareira onde você vai botar aqui a madeira né tem um forno também de pizza que você pode fazer uma pizza aqui se você achar interessante olha os detalhes da decoração, olha só os itens de época né olha essas panelas aqui decorando o ambiente bonito demais, não é verdade? e essa parede de vidro que tem em toda a lateral da casa como ficou bonita né, revestida totalmente aqui por plantas a planta trepadeira deixou muito imponente, deixou aquele aconchego um detalhe, essa casa ela é composta por 200 metros quadrados e possui 3 suítes esse projeto ele foi desenvolvido pelo arquiteto Luiz Fiúza lá em 93, 94 aproximadamente foi quando essa casa ela ficou pronta né olha os detalhes aqui em madeira, certo? e lembrando, o telhado aqui é aparente mas existe uma comunicação visual entre o pavimento inferior e o pavimento superior já encontramos aqui essa mesa principal com 7 lugares mesa redonda pessoal, ela gera muita interação entre as pessoas que estão nela olha os detalhes do piso da casa, como é bonito também foi bem trabalhado, aquele sentimento bem rústico e aqui temos um espaço gourmet esse espaço gente, se comunica com a cozinha que a cozinha fica bem aqui ao lado dessa janelinha mas para fazer comidinhas rápidas, montar um buffet aqui para recepcionar o pessoal então esse ambiente foi totalmente pensado olha que estilosa é essa cristaleira bonita de verdade eu sou apaixonado pessoal, por coisas rústicas tudo aquilo que é voltado para o retrô antiguidades e você observe também os detalhes quanto o imóvel está bem conservado né os detalhes do projeto de iluminação achei muito bonita essas luminárias em madeira né são iluminações indiretas que proporcionam aquele aconchego, aquele conforto ambiental principalmente à noite eu não sei se esse espaço é considerado o coração da casa eu costumo falar sempre gente, aqui é o coração da casa mas eu estou com dificuldade de interpretar de reconhecer qual é o ambiente porque ela é muito aconchegante então todo cantinho aqui é muito especial se você parar para olhar esse espaço aqui, essa varanda essa área externa com esse visual que estamos tendo aqui gente, isso aqui é gostoso demais o que vocês estão achando do revestimento aqui dessas plantas da trepadeira aqui na lateral da casa é gostoso demais isso daqui gente isso aqui é especial, é natureza é aconchego, é vida esse espaço aqui para vocês entenderem faz um L né, essa varanda olha só como ela é imensa temos essa mesinha também externa imagine você tomar um café da manhã aqui aquele chocolate quente bater aquele papo às vezes até mesmo num dia de chuva olhando a chuva caindo aqui nesse teto de vidro realmente gente, isso aqui é gostoso demais olha o visual que nós temos dessa área como vocês estão percebendo o terreno ele é um aclive né então ele não é regular o terreno ele não é plano então assim você tem visual para diversos ambientes aqui por exemplo estamos tendo essa vista para a piscina, muita área verde e só para vocês compreenderem o terreno aqui desse chalé ele é composto por 10 hectares então assim, é muita área verde aqui dentro existem outros dois chalés que servem de apoio mas estirei apresentar para vocês a casa principal que é essa que estamos agora pessoal, eu estou querendo passar mais de um final de semana aqui viu, e vocês? se você quer receber mais vídeos assim toda semana já curte o vídeo e se inscreve no canal vamos conhecer agora aqui a primeira suíte olha só gente eu presto muita atenção aos detalhes primeiro essa porta de correr de madeira segundo detalhe gente que eu achei bonito essa luminária olha só não sei quantos anos tem eu particularmente nunca vi essa luminária deve ser bem antiga né aqui logo aqui no acesso temos esse armário para servir para você colocar suas roupas temos o banheiro também olha o tamanho desse banheiro gente tijolinho aparente madeira também de lei na bancada né foi feito com muito cuidado muito carinho esse imóvel e aqui o quarto e olha só como ela é espaçosa já tem uma cama king tem aproximadamente quatro metros por três e meio então é muito espaço pessoal o revestimento das paredes a luminária também bem bacana bem legal mesmo outro detalhe também que às vezes passa despercebido olha o detalhe dos degraus aqui também revestido em madeira gente é especial demais esse imóvel e aqui já é a cozinha da casa pessoal três metros por dois de largura olha os detalhes também olha essa cristaleira né esse armário para colocar os utensílios olha os detalhezinhos os cuidados que tiveram aqui com as xícaras olha os itens de porcelana é muito bonitinho pessoal saindo pela cozinha já temos acesso aqui novamente à área externa e acessamos aquela varanda que vocês conheceram agora há pouco né pessoal é tão bonitinha a casa é tão linda que lembra muito aqueles filmes aqueles filmes encantados né aqueles desenhos animados é muito bonitinho aqui é muito aconchegante voltando aqui para o interior da casa pessoal já temos a segunda suíte também com o mesmo detalhe olha a porta de correr né tem essas dobradiças aqui que gera muita ventilação para o interior da suíte também já temos aqui esse espaço onde essa pia aqui com certeza ela vai servir de suporte para as pessoas que estiverem aqui nessa área comum na sala de estar e ser convertida numa suíte temos aqui o banheiro também aqui nessa lateral bem amplo com o mesmo padrão de acabamento teto, forro revestido em madeira muito bonito e aqui a segunda suíte né já temos aqui 2 metros e meio por 4 de comprimento aproximadamente olha os detalhes da luminária olha os detalhes gente dessa cortinazinha aqui também de época muito bonito olha só bastante ventilação é bem geladinho gente o vento que sai aqui por essa janelinha né vamos voltar aqui para conhecer um pouco mais do imóvel não sei se vocês têm essa mesma percepção mas esse estilo de imóvel esse estilo de construção é atemporal você percebe que ela nunca vai ficar defasada sempre vai ter o seu charme sempre vai ter aquela impressão de algo que lhe abraça né deixando você com aquele sentimento que eu já ressaltei algumas vezes no vídeo de aconchego conhecer aqui o pavimento superior temos a suíte master que fica aqui a minha esquerda já já vocês vão conhecer mas encontramos também essa área de estar íntimo né suspensa que temos comunicação visual com o pavimento inferior aqui já temos o sofazinho aqui você pode botar essa mesinha para você botar seu notebook trabalhar ficar bem mais à vontade e outro detalhe também é essa questão do telhado ao alcance da mão pessoal isso aqui é sensacional eu acho assim um espetáculo olha a luminária luminária em madeira com iluminação indireta voltada para o treilhado essa outra que também se você observar ela é muito bonita tem diversas dela pelo interior do imóvel e atravessando aqui esse espaço de circulação chegamos no espaço em cima da cozinha e é uma adega olha só tem diversos vinhos aqui muito legal né tem esses colchões aqui também o colchão é para recepcionar mais pessoas no imóvel olha só que legal e o visual que temos aqui de cima né olhando aqui o espaço da sala de jantar que nem vocês conheceram lá embaixo bem pessoal e agora vamos conhecer a suíte master e gente eu não considero apenas uma suíte master é muito mais que isso parece mais uma suíte presidencial mas tal por que gente ela é composta por três ambientes primeiro no centro dela temos esse estar íntimo né temos essa cama aqui clean pra você deixar seus filhos ou você utilizar esse ambiente pra se trocar e esse aqui é o espaço principal onde tem a cama principal de casal olha só o charme da decoração da personalização desse ambiente pessoal da suíte principal olha o sofazinho que bonitinho gente olha bem baixinho com aqueles tecidos né aquele tecido de florzinhas aqueles tecidos de época os móveis também que tem aqui da mobília é de época também muito legal olha só essa poltrona há muito tempo eu não vi uma dessa e essa cama cama king a personalização a colcha né dos travesseiros toda florzinha muito legal combinando também com as cortinas bem interessante mesmo pessoal muito gostoso tô lhe dizendo parece aqueles imóveis de filmes né aqueles imóveis de novela é legal demais é gostoso demais tá por aqui como ficou bonito também o forro né se você observar ele em diagonal né o forro de madeira a iluminação indireta são esses detalhes gente que deixam o imóvel bem peculiar digamos assim exótico né e saindo por essa porta aqui pessoal temos acesso a essa gostosa varanda olha só o visual que ela tem aqui pro lado externo da casa gostoso demais né aqui é o acesso principal da mesa da casa que passamos há pouco tempo tá vendo aqui olha só olha o clima olha o sossego isso aqui gente é gostoso demais já temos essas cadeirinhas aqui pra dar o suporte também se você quiser tomar um bom vinho ficar num espaço mais reservado agora vamos ao outro ambiente que é o banheiro da suíte master gente reparem no tamanho desse banheiro daqui quase o tamanho de um quarto de alguns apartamentos que eu já mostrei aqui no canal olha só a bancada toda em madeira muito bonito os detalhes do teto revestimento tudo em madeira de lei pessoal percebe o valor agregado que tem aqui nesse imóvel aqui também já temos a hidromassagem né temos o espaço da ducha e aqui temos uma espécie de rouparia ou um closet se você preferir vamos aqui conhecer agora conhecer a área externa do imóvel né conhecer a área de lazer pessoal aproveita a oportunidade e dá um joinha no vídeo se você estiver gostando dele pro youtube poder compartilhar com outras pessoas e dar como sugestão né esse vídeo pra conhecer o imóvel e gente eu havia nem mencionado mas olha só que quadro bonito olha só também esse banco aqui né que foi inserido aqui na lateral da parede da sala é bem rústico né bem diferente vamos aqui pra área externa novamente pessoal iremos acessar agora uma área de lazer que fica no ambiente externo da casa que é uma hidromassagem né vamos conhecer a piscina também agora a pouco que é muito massa e gente já chegando aqui embaixo já temos o que uma churrasqueira bem aqui ao lado bem singela ela né mais funcional tem esse espaço aqui onde temos a jacuzzi olha só que ambiente bacana aqui pra você tomar um vinho curtir com os amigos com a família com as pessoas que a gente gosta temos também esse espaço aqui embaixo que é uma espécie de um espaço gourmet onde você vai poder fazer seus drinks fazer as suas comidinhas rápidas é uma espécie de barzinho aqui no pavimento inferior da casa né olha outro detalhe também pessoal que vale a pena vocês prestarem atenção o detalhe da construção dessa varanda suspensa né aquela varanda onde tem a parede de vidro muito bonita outro detalhe que eu costumo chamar a atenção é o cuidado do paisagismo você observa que cada detalhezinho foi inserido as plantas um paisagismo bem pensado pra atrair né aquele conforto aquele sentimento realmente de se sentir abraçado pela natureza e deixando ele mais bonito ainda já já iremos descer pra área da piscina né mas eu tenho que mostrar a vocês pessoal isso daqui é até difícil a gente encontrar mas eu não sei se vocês já consumiram sabe que fruta é essa aqui é jaca jaca gostosa demais existem dois tipos de jaca jaca mole e a jaca dura boa demais se você pesquisar direitinho se você ainda não consumiu jaca é uma fruta que você encontra muito aqui no nordeste e olha só gente aqui por trás temos acesso a cozinha né subindo aqui pela escada olha os detalhes que também tem aqui todo em pedra olha só o paisagismo que foi inserido aqui aquele aspecto bem rústico né e vamos descer agora pra conhecer a piscina olha só a parede aqui toda verde também muito bonita aqui pessoal já temos outro chalé também mas esse eu não vou apresentar é apenas a casa principal agora me diga esse imóvel ele não atrai aquele sentimento que estamos de férias é arretado demais pessoal isso daqui olha só quanto verde lembra que eu falei aquele sentimento de se sentir abraçado eu acho que essa essa visão aqui você vai ter essa perspectiva pessoal olha só as plantas né convergindo né pro centro aqui da piscina olha só como é bonito reparem no tamanho dessa área verde aqui olha quanto espaço você tem pra brincar pra curtir com as crianças curtir com muito sossego né aqui esse local o cuidado que eles tiveram com as plantas o paisagismo olha aquele sentimento de se sentir abraçado dentro dele tem um gatinho ali meando não sei se vocês estão vendo e aqui gente é o espaço da piscina eu queria mesmo ela tá descalço aqui né só que não dá tem que apresentar todo arrumadinho olha o tamanho da piscina piscina bem legal bem gostosa também já tem um espaço com uma cascata ali que dá pra brincar dá pra você tomar um sol olha o visual que nós temos aqui também pra casa né se vocês observarem direitinho dá pra ver ela ali suspensa muito bonito percebe que o terreno ele é um aclive né bem alto ele não é regular não é plano isso daí traz um charme a parte sem dúvidas ao imóvel torço muito que você tenha gostado do imóvel tenha gostado do vídeo também se quiser receber mais vídeos assim semanalmente não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal vamos ficando aqui com esse visual e até o próximo vídeo tchau 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 tchau